Rei dos Coins, diamantes com ótimos descontos. Compre pelo primeiro link na descrição do vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Pokézinho. E mano, seguinte, o que tem pra hoje? Sei lá velho, vamos voar. Vamos voar que a gente descobre. Eu tava querendo fazer o cast de Exceptile. Faz tempo que eu quero fazer o cast de Exceptile. Porém é uma hunt que vive muito cheia sempre, sempre, sempre. Então eu acho que nesse momento não tem muitas pessoas na hunt e eu quero tentar capturar esse bicho. Mas o que é isso? Não, tem um cara aqui velho. Desci aqui mesmo, só vamo. Eu acho que tinha um cara aqui e a hunt ficou livre agora, tá ligado? Então por isso que eu já tô começando o vídeo mega rápido porque eu quero pegar essa hunt. Geralmente é aquela média das 300 Brokes, só que o respawn é muito grande. Tipo, tem muito Exceptile aqui. E eu acho que vai super rápido. Ai meu Deus, eu odeio esse ataque que prende. Deixa eu ver rapidão a Dex. Ai meu Deus, ai meu Deus. O meu maior medo nessa hunt aqui é aparecer um mega e eu tomar um pau. Mas também seria uma enorme felicidade aparecer um mega, né? Porque vai que a gente dropa, não custa sonhar. Eu acho que eu devia aproveitar e continuar matando uns tropas ali do lado. Bom, uma coisa que eu tô pensando em fazer nos vídeos, até mesmo pra adiantar. Porque a gente já tá no episódio 100 e pouquinho da série de PXG. E a gente sempre tá nessa onda de catch, é sempre catch. Eu sei que muita gente gosta e tal. Mas o foco da série é a gente pegar o raio da Box 5. Como eu sempre falo, a série só vai acabar quando a gente pegar a Box 5, velho. O real objetivo da série de Pokézinho é eu terminar os catchs pra Box 5. Então, opa, já dropou a Stonezinho, hein? Ai meu Deus, eu não terminei de matar. Eu vou tentar dar uma adiantada. Porque todos os catchs que eu faço aqui no Shardogroot sempre é em vídeo. Eu sempre dou catch em vídeo. Tipo, ter algum Pokémon ridiculamente fácil de capturar, eu vou fazer o catch dele em vídeo. Porque a minha ideia era capturar todos os Pokémons assim em vídeo. Mas o que eu quero fazer? Eu vou adiantar alguns catchs. Eu vou atrás de uns. Eu vou mostrar que eu capturei o bicho. Vou tirar preste bonitinho no vídeo. Só que eu não vou fazer o catch no vídeo. Pra gente encurtar um pouco de tempo e chegar logo... Ai meu Deus, isso é lag. Não da tela red. Não da tela red por... Não. Ao menos o jogo me deslogou, né? Cara, PXG tá dando muito. Muita queda, velho. Eu vou tentar dar uma adiantada muito grande nos catchs. Pra gente chegar mais perto logo desse raio dessa Box 5. E eu conseguir pegar o meu empolho. Ah, não vai vender a Box? Não, cara. Não compensa, tá ligado? E como os vídeos é pra pegar Box, eu não vou vender, tá ligado? Grana dá pra arranjar. E hoje em dia também os Pokémon... Ah, matei um trick aqui. Os Pokémons da Box 5 são fáceis de comprar, tá ligado? Só que na época que eu comecei a fazer essa série, não era tão fácil. Então eu coloquei isso como objetivo principal da série. Então obviamente eu não vou vender a Box. Eu vou abrir, dar o boost no Pokémon que vier e vai ser do meu time. Vamos ver. Exceptar 77 balls já, tá ligado? Eu dei duas voltas. Essa hunt aqui é legal porque aparece muito mega. Eu não sei se eu vou ter sorte, mas... Costuma aparecer. Nossa, moleque otário. Passou voando, eu tomei um susto. Com a Luna eu só fico andando. O Inha que eu não pego o loot. Ah, mas vamos chamar a Miua, vai. Tem um Caclion aqui, quer ver? Otário, tava escondido, né? Não dá pra enxergar Caclion aqui na graminha. Olha, ainda dropei Stone. Cadê a minha Ziume Ball? Só vai. Pô, eu queria outro Caclion. Uns vídeos atrás aí eu já cantei um. Mas não é um bicho muito difícil de capturar, não. Nossa, o Glastoise é um Pokémon de água. O Blastoise é um bicho de água e destrói os Deceptiles. Eu vou usar um pouquinho a Sayar, que é a Glaceon. Só pra zoar mesmo. O Blastoise que mata. E ela caça aqui, tá? Eu consigo caçar com a Glaceon. Ela é um Pokémon bem legal, ó. O dano sai muito alto aqui, velho. O bom é que também tô de Glaceon. Que se aparecer um Mega aqui, eu só dou a chuvinha de gelo, congelo o Mega. E eu consigo trocar pro Glalie rapidão. Opa, aqui veio outra Stonezinha aqui. Tá de cima, Sayar. Aí vem uma Stone e um Caclion, porque eu tô ligado. Vixe, nem veio. Quantas Balls já? 183 Balls. Mano, eu não quero que seja com 300 Balls, tá ligado? Mas, recentemente, eu tô tendo muito azar. Muito azar mesmo em Caclion, velho. É absurdo. Opa, outra Stonezinha. Nossa, eu tô dropando muito Stone sem Luck. Aí, quando eu tô andando com o Luck, não dropa merda nenhuma. É sempre assim, faz parte. Cara, 250 Balls já. Vai chegar nos 300, não tem como. Mas, que merda, mano. Eu sou muito ruim pra dar catch em Pokémon, na moral. Amo um exemplo como eu sou ruim. Scyther. 2.634 Balls. O que eu tava ontem? Crobat. 895 Balls. Tá certo que Crobat tem gente que chega até mil. Mas, pelo amor de Deus, né, jogo? Me dá um pouquinho de sorte. Minha maior tristeza desse jogo é o Scyther. Caramba, eu esqueci de bater um Revive. Mano, pra Scyther é muito... Ah, eu esqueci de bater um Revive. Velho, pra Scyther eu sou muito revoltado. Sério. Scyther, pra mim, é um Pokémon que me dá ódio no coração. Vai lá. Eba, catou! Graças a Deus, Senhor. 258 Balls. Mas, tem um porém. Eu ainda não catei o Treco. Nunca catei o Treco, nem o Sceptile. Olha, pelo visto tem... O Sceptile não é... Gravile. Pelo visto tem muito deles ali embaixo. Vamos correndo. Pelo visto tem bastante. Eu acho que não vai ser difícil. É difícil ver os pequenininhos. Eita, catei o pequenininho. Nossa, eu dei Double Catch no pequenininho. Catei um com 12 Balls e o outro veio só. Só veio, tá ligado? Ele quis vir e veio. E o Gravile? Porque agora falta ele. Gravile. Ele tem. É no mesmo lugar. Só que mais pra cima. Beleza. Treco já foi, hein? Ainda veio dois. Gravile, eu não sei se é fácil. Porque ele é um Pokémon level 40 e tal. Deve ser naquela de 120 Balls. Por aí. Pô, joguinho. Mas se quiser me dar o catch dele mais fácil. Eu agradeço muito. Mas o importante é que o Sceptile já veio. E deu um Double no Treco. Não é Treco o nome dele. Eu sei que não é. Mas eu gosto de falar assim. Vai, Blastoise. Vai, Milwaja. Epa, aqui tá dropando Stone até dos Gravile. Opa, filhão. Desceu uns Sceptile aqui de... De brinde, tá ligado? Morreu e dropou Stone. Caramba, já tô com 5 Stone. Ah, peguei essa merda. 101 Ultra Balls. Nossa, esse aqui demorou, velho. Esse aqui eu cansei de ficar no respawn. A mais que o respawn é ruim. Vamos logo pro CP aqui. E um salve aí pro Loading Master. Que me mandou PM aqui. Com o nick de fã do Groot. Ele é do Gray. Então, salve, cara. É nóis. Best nick, hein? Olha os meus gadgets. Gravile. Trico, Trico. E Sceptile. Deixa eu só ver se é Sceptile aqui. Só vender a luta especial aqui. Que eu não peguei praticamente nada. Isso aqui é só isso aqui. 11k. Bom, galera. Então, o vídeo de hoje vai ficar nisso mesmo. Espero que eu possa contar com o apoio do seu like aí embaixo. E eu vou acabar fazendo aquilo que eu falei pra vocês. Eu vou adiantar um pouco dos gadgets. Eu vou atrás de alguns gadgets fora de vídeo. Daí eu tiro o print. Edito bonitinho o print. Mostro no próximo vídeo aqui que eu capturei e tal. Só pra gente adiantar um pouco. Então, nesse vídeo, a gente tá fechando com 222 gadgets totais. Pra pegar box é 275. Então, ainda tem um pouquinho de chão. Então, a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Valeu, falou e fui!